Quanto mais perto está o milagre nascer É aí que você vai entender Tá doendo, tá gerando Tá sofrendo, tá gerando Tá chorando, tá gerando Aguenta firme, está chegando Tá doendo, tá gerando Tá sofrendo, tá gerando Tá chorando, tá gerando Aguenta firme, está chegando Vai nascer o seu milagre Não se lembrará das cores Essa fase vai passar Você irá cantar De alegria Vai nascer o seu milagre Não se lembrará das cores Essa fase vai passar Você irá cantar De alegria